Olá a todos, nessa nossa vídeo de aula a gente vai entender um pouquinho sobre o posicionamento das marcas, posicionamento do mercado, da empresa, né? Enquanto que a diferenciação, ela está ligada à questão dos atributos do produto, de trazer um diferencial do meu produto ou do meu serviço para os consumidores, o posicionamento. Ele refere-se, então, à criação de uma imagem mental da oferta desse produto e as suas características, então, que a gente utilizou lá, as suas características diferenciadoras na mente dos consumidores desse mercado alto. É essa imagem mental que pode basear-se nas diferenças, então, reais ou percebidas entre as ofertas de produtos. Ou seja, eu diferencio o meu produto, então eu utilizo a diferenciação. Quando eu vou utilizar a estratégia de posicionamento, eu vou fazer o quê? Eu vou tentar utilizar todas aquelas diferenças que eu identifiquei no meu produto, que eu salientei no meu produto ou no meu serviço e eu vou tentar, então, de alguma forma, posicionar isso de maneira positiva na mente do meu consumidor. Qualquer marca, qualquer empresa pode ser diferenciada. A gente precisa considerar isso. Pode e deve ser diferenciada. A gente viu que existem diversas formas de diferenciar uma oferta. Todas as empresas, elas também desejam promover essas diferenças, né? Desejam promover e dizer para o mercado alto, olha, o meu produto, ele diferencia nesse índice. Através, então, de uma estratégia de posicionamento focado. Então, posicionamento de um produto é um complexo grupo de percepções, impressões e sentimentos do consumidor sobre determinado produto em relação aos seus concorrentes. Diz que a gente tem aqui uma imagem de um funil onde tudo isso entra nesse funil, dentro desse liquidificador, vamos imaginar assim, e se transforma, então, no posicionamento do produto na mente do consumidor. Para que esse processo seja assertivo, a gente precisa de um processo de comunicação preciso para informar. Então, de forma clara e sutil aonde que eu quero estar na mente do meu mercado alto, do meu segmento. Então, a gente lembra, novamente, dos sistemas de informações de marketing, lembrando que a comunicação assertiva, né? A comunicação eficaz dentro desse processo de marketing, ele é fundamental. E aqui, quando a gente fala de posicionar uma marca, posicionar um produto na mente do consumidor, não é diferente. Então, para adotar a estratégia de posicionamento focada, a empresa, ela deve decidir quantas e quais são as diferenças que ela quer promover para os seus concorrentes altos. E quando eu digo quantas e quais, a gente precisa levar em consideração que não devem ser diferenças exageradas, né? Não devem ter apelos exagerados ou apelos que se desvirtuam, né? Daquele contexto do produto. Mas, ao final, a gente vai identificar os erros possíveis no posicionamento. Mais uma vez, a gente encontra, então, o nosso composto de marketing vinculado à outra estratégia mercadológica, outra estratégia de marketing. Aqui, quando a gente vai comparar o mix de marketing para o posicionamento, a gente sabe que o composto de marketing, ele consiste essencialmente na elaboração dos detalhes táticos do posicionamento. Ou seja, quando eu crio um produto e eu posiciono ele da seguinte forma, ele tem uma posição de alta qualidade no mercado, o que eu tenho que fazer lá no meu composto de marketing? Eu vou precisar fabricar produtos de alta qualidade, eu vou poder cobrar um preço mais elevado devido a essa qualidade e esse meu posicionamento na mente do cliente. Eu vou distribuir através de revendedores de alta classe, vou anunciar em revistas conceituadas. Isso são exemplos, tá, pessoal? Mas tudo isso quer dizer o quê? Que no momento em que eu consigo entregar, que eu consigo colocar, inserir na mente do consumidor, que aquele é meu produto, ele tem uma alta qualidade, eu vou ter, então, todas as possibilidades de estar cobrando, né, por esse valor agregado maior. Mas para que isso ocorra de fato, eu preciso sim entregar um produto de qualidade e eu preciso sim também focar, né, em quem é o meu mercado-alvo e como que eu vou, quais que são os canais de distribuição e os canais de promoção certos, né, para esse meu segmento, para esse meu mercado-alvo. E quando eu falo, então, de criar um posicionamento, eu tenho um processo, né, que inclui algumas etapas para que isso ocorra. Eu vou falar brevemente sobre cada uma delas, vocês vão ter esse material disponível também nos slides, onde vocês vão poder fazer uma leitura mais detalhada. Mas, basicamente, quando eu começo, né, quando eu inicio o processo de posicionamento do mercado, primeiro eu vou identificar, bom, quem que é o meu mercado-alvo, né, eu vou, então, verificar toda a questão de segmentação, eu vou segmentar ou não o meu mercado, o que eu vou fazer. A partir desse momento, eu vou definir, então, bom, então, quem que é o meu mercado-alvo? Será que eu tenho um nicho muito pequeno de mercado? Será que eu tenho mais segmentos? Eu vou definir isso. Eu vou determinar, então, quais que são as necessidades, os desejos, as preferências e os benefícios, né, que são almejados, que são esperados por esse mercado-alvo? Eu vou examinar posteriormente as características de diferenciação e posicionamento, né, de todos os meus potenciais concorrentes, né, que também estão ligados a esse meu mercado-alvo. Eu vou comparar, então, a posição da minha oferta de produto com a posição da oferta de produto do concorrente, verificando, então, as principais necessidades, desejos, né, e benefícios do meu mercado-alvo em relação a essa posição de oferta de produto minha e do meu concorrente. Eu vou identificar também uma posição onde eu vou ter ali o meu foco em benefícios que a minha concorrência, ela não tem oferta para o meu consumidor. Eu vou desenvolver também um programa de marketing que é para alavancar esse posicionamento da empresa, né, e convencer, sim, os meus consumidores, já que aquela oferta de produto da minha empresa atende, sim, melhor as suas necessidades do que a concorrência. E eu vou, então, reavaliar continuamente o meu mercado, a posição da minha empresa, a posição das ofertas, da concorrência, para assegurar que o meu programa de marketing, ele está garantindo, ele está seguindo o caminho certo, além também de identificar outras oportunidades de segmentação e posicionamentos que são emergentes. Por que, gente? Porque a gente não, porque não basta simplesmente criar um composto de marketing voltado para um segmento, criar um posicionamento de mercado, sem fazer essa avaliação constante. Porque cabe lembrar que o nosso mercado, ele está em constante mudança, né, os nossos consumidores, eles mudam a todo momento. A gente sempre ressalta isso, o consumidor não é mais aquela pessoa de antigamente, que a gente chegava com o produto, entregava para ele, ele tinha que aceitar. Hoje, o nosso consumidor, ele tem voz, e a gente precisa explicar isso. Essa voz, ela é muito ativa, e a gente precisa, então, estar reavaliando, né, essas nossas estratégias de marketing para poder estar nos adequando e estar, então, levando estratégias assertivas de marketing para a nossa empresa. Basicamente, esse processo de criação, de posicionamento, ele envolve o desenvolvimento e a manutenção de uma posição relativa com o produto na mente do consumidor, né, do consumidor do meu mercado-alvo. Ou seja, os consumidores, eles devem ter uma imagem, uma percepção mental do meu produto favorável em relação do meu concorrente. E é isso que eu vou procurar fazer em todas essas etapas, é isso que eu vou querer fazer durante todo esse meu trajeto de criação de posicionamento.